Música 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 Vai beiragem de Poços de Caldas Música Falou Música Passa na eles lá, depois Música 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 e aí é o bichinho de molecada tiozão e gosta das brinquedas zoeira é nós que susto tiozão tá piscando irmão, peraí que eu vou ver, tá rápido, então você tá piscando, já sabe irmão, tá gravando manda um salve aí pro Douglas e o Diego, lá da R9 veículos, os caras gente boa pra caramba, pensa nos caras gente boa vou falar pra você viu tiozão, graças a Deus depois do canal aí, a gente só tem conhecido pessoas boas e feito bastante amizades boas aí, graças a Deus salve pro Rodrigo, xaropinho, é nóis estacionamento de moto tiozão, vai dentro, é, tá de brincadeira viu tio, tem um carro parado aqui foda não vai a gente falar, amor, que a barra não tá fala pra você viu irmão, aí é o que aconteceu comigo, eu tô parado aqui porque o cara tá parado ali é um jumento e pega a gente dá sorte, mas não leva, amor não leva é foda tiozão, você tá pensando que é fácil furando o farol né tiozão, furando o farol né, parabéns pra você viu, vai pro canal barbeiragem poste de causa é isso tiozão, cê tá maluco rapaz tá saindo em cima dos outros assim cara, cê tá louco, cê não me viu, que que tá pegando tiozão para com isso tio, vai matar o pai de família aí tio sorte que eu não tava correndo, ó o outro também, que não obedece o pari, ó tem pari ali não, caramba tá cego é tiozão, cê pensa que é fácil cê pensa que é fácil pilotar aqui poste de causa tiozão Cadê a GoPro? Cadê a GoPro? Tiozão ali tá com os adesivos da GoPro no capacete, suporte em cima, deve ser motofilmador tem barbeiragem poste de causa, dá uma olhada lá, cê não montou ainda, não montou o teu? eu tenho lá também, tem? Raul Freire, Raul Freire, então aí cê me acha lá, deixa um comentário que eu me inscrevo no teu lá depois tem, hã? 10.700, tem, falou é, motofilmador aí tiozão, mais um motofilmador aí da cidade poste de causa, é nóis Raul Freire é tiozão, vou deixar a descrição do vídeo aí, quem quiser se inscrever, acabei de conhecer o cara, mano mas da hora em lugar de cê deixar os outros passar, rapaz, cê tá louco? cê quer matar os pedestres? brincadeira tio, ali é lugar de deixar passar? ah, para com isso tiozão ou se eu que estivesse passando de moto ali, ia tá passando outro tem que deixar o cara, colocar o cara pra atravessar na área de segurança, na faixa de pedestre cê é louco tio vamos adiantar o seu lado e atrasar dos outros, né tiozão? é, fechar o cruzamento é isso irmão é de brincadeira hein tio fechando o cruzamento hein tiozão ah! e aí Thiago? e aí Thiago? vim 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 Ah, olha aí, olha aí É nóis Se inscreva no canal. 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 Na linguagem coloquial da Manu, minha sobrinha. Não fique se achando. Para de, ah, eu não preciso, eu posso, eu faço tudo, eu dou conta no meu braço, porque eu estudei, porque eu tenho dinheiro. Não seja sábio aos teus olhos, eu vou tomar a decisão certa, porque eu vou fazer a escolha certa, porque eu não erro. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor. Reconhece o Senhor, reconhece o Senhor, dependa do Senhor, busque o Senhor e aparta-te do mal. E ainda tem a outra coisa. Para de fazer coisa errada, não ande com pessoas assim, não tenha relacionamentos assim. Toma cuidado, fique esperto, aparta-te do mal, para com palavras, com situações que vão te levar para um mau caminho. Não seja sábio aos teus próprios olhos, aparta-te do mal e tema ao Senhor. É uma formulazinha que quando você começa a colocar esses ingredientes na sua vida e deixa Deus te... A massa cresce, o bolo fica gostoso e vai ser bacana para você e para todas as outras pessoas. Deixa Deus cumprir isso na sua vida. Amém? Amém.